Pessoal, essa manhã ficou mais fácil pregar, porque o texto hoje da caridade do Múdico é a palavra que nós lemos, acabamos de ver. Eu convido você a que você abra de novo a sua equipe do Evangelho de Mateus, do capítulo de Mateus 25. Eu não vou nem fazer a leitura, mas é fundamental que você possa acompanhar com a linha aberta. E assim, ver o que Deus tem para o seu coração nesta manhã, como falou o autor João Pedro. Uma tarefa que foi muito facilitada, porque a prejuíza do livro eu já fiz, no começo dessa pregação, na aula da consagração. Então, sempre antes de condenar, uma tarefa fica fácil. Mas eu quero dizer para vocês que eu entendi muito com esse texto, porque hoje em dia, fala-se muito fácil, prega-se muito fácil, sobre coisas que você precisa. Você espera um supremiante, um tranquilo a dizer que o Senhor quer acabar de sair, que o Senhor resolve os seus problemas, que o Senhor abriu a sua fala. E a gente sempre espera uma palavra que preencha necessidades pessoais. Isso não tem problema nenhum disso. O problema é quando a gente não vê na palavra, não percebe na palavra as coisas que o Senhor também requer de nós. Em termos de postura de vida, em termos de forma de agir, em termos daquilo que a gente precisa abandonar. Pois a palavra que responsabiliza, eu tenho uma restrição para ir à terra como um ser humano, com as minhas pazes, as minhas interfeições. E essa palavra é como se fosse um quadro de Jesus estar mostrando para cada um de nós como nós somos. E ao falar de valentos, ao falar da proporção, da dimensão, a gente pode o mesmo de se perder na nossa humanidade, nessas coisas e deixar de perceber o que o Senhor está colocando diante de nós, tentando em um quadro da forma que a gente é e da forma que a gente age. O versículo chave desse versículo, você encontra no versículo número 29. Quando o resumo dessa história, Jesus diz, Porque há pouco o que tem se lidarar e que há inundância, mas ao que não tem, até o que tem, será tirado. Esse é o resumo. A palavra pura, não é na primeira vez que Jesus fala disso. Na palavra do semiador, o Senhor falou a mesma coisa. Na palavra do acandeio, o Senhor falou a mesma coisa, o mesmo poder. Esse é um conceito judaico antigo, que, por exemplo, um vizinho de Senecari, o Senecaribe, ele, um dia, usou uma sabedoria como lá e escreveu sobre isso, dizendo, Se o Senhor te confiar água para que agarres e não te mostrares confiável nessa tarefa, como poderá ele colocar mais água nas tuas mãos? Ou seja, se você não aprenda nem o que você tem, como é que você pode querer receber mais? E aqui a grande pergunta que Jesus não deixa de responder é a seguinte, como é que é o reino dos céus? Eu, no livro passado, já falei um pouco sobre isso, sobre o que antecede esses textos, o Senhor mostrando e ensinando que o reino dos céus é o reino de justiça, é o reino de sabedoria, é o reino que propõe e nos traz a salvação através de Jesus, é o reino que nos faz uma nova criatura e nos convida a viver nesse tempo como cidadãos desse reino, cidadãos da eternidade, e não viver uma vida menor, uma vida de só menos, da expectativa daquilo que virá, o que Jesus nos oferece é para hoje, que a eternidade comece nas nossas vidas, a partir de hoje, se é que já começou, que eu vivo uma vida como cidadão do reino, que já sabe como essa história se dará, do que a palavra de Deus nos ensina. E aqui, repare no versículo 14, que Jesus está dizendo que o reino de Deus é como um homem, é como um homem, e nesse sentido nós vemos a palavra, a responsabilidade de um milhão de servos, colocando-os diante de uma obrigação, e aqui começa o meu problema, e sem problema com o seu lado, pois o que que sai pra mim, se quer, eu só acredito aí, Jesus, que tudo não é problema, tu não é ouvido, e ele não está mais ouvindo, não adianta a gente ficar pegando sobre isso aqui, porque no dia a dia, a verdade dos fatos é que eu choro, é que eu perco, a verdade dos fatos é que a vida é pura, não é esse quadro que muitas vezes, você sempre pretende ter o senhor em cristianismo, que é o próprio, e não é verdadeiro. Na vida, eu mereço aflições, mas pede, não vai, mas há aflições nesta vida. E Jesus está dizendo, na verdade, aqui nessa palavra, o seguinte, não enterre os fatos que você recebeu. Não enterre. E aí a pergunta fica, como é que a gente lida com os fatos que a gente recebe? A gente responde a pensada de salvadora, transformadora, abençoadora do reino de Deus, e é sobre isso que o senhor vai falar com nós, nessa luna. A primeira coisa que você repreende aqui nesse texto, é a confiança de Deus em você. Deus confia em você. E Ele entrega para você os seus bens, os bens que pertencem a Ele. Diz aí o versículo 14, que o Senhor confiou os seus bens. E aí, irmãos, nós temos um grupo, uma palavra de igreja, de pastores e seminaristas, e a casa de igreja, começamos essa semana, o primeiro capítulo de Mariel, eu vi o autor de Mariano Trump escrever uma coisa que eu achei maravilhosa, 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 maravilhosa. O Senhor nos criou para sermos úteis. Para sermos úteis. O Senhor, no nome que eu sou você, poderiam te botar uma vasinha de robinha em você, colocar você numa lubezinha, e você ficar colocando uma arpinha por toda a eternidade. Não. O Senhor nos criou para sermos úteis. Por isso, em Gênesis 1, 28, você vê o famoso mandato cultural, em que o Senhor chega e diz, olha, está criado, está tudo pronto, agora vocês façam o seguinte, Deus abençoe e diz, seis tempos, multiplicai-os, enchei a terra e sujeitai-a, dominais sobre os peixes do mar, sobre as aves, e ele te enxerga, inclusive tudo que você pode comer. O Senhor nos criou para sermos úteis, para realizarmos, para fazermos, para utilizarmos todo o bem que Ele nos deu. E aí a primeira premissa que concluímos daí, é que tudo aquilo que eu e você temos, não nos pertence. Não há dúvida nenhuma, nas mentes desses servos aqui, de que a propriedade e o dinheiro pertenciam ainda ao resto. Eles eram possuidores das mãos-proprietárias. O trabalho deles era exatamente a administrar o que eles receberam. Da mesma forma, irmão, nós devemos nos lembrar que tudo o que nós temos nos foi dado por Deus e não é realmente o nosso, qualquer das coisas que nós tenhamos, seja de ordem material, seja de ordem espiritual. O Salmo 24, versículo 1, diz o seguinte, a terra é do Senhor e tudo nele, o mundo e todos os que nele vivem. A Geocamítulo 2, versículo 8, acrescenta a prata é minha e o ouro é meu, declara o Senhor Todo-Poderoso. Aí a gente sofre com as nossas ganâncias. Aí a gente sofre com os nossos, com os nossos, com os nossos sofrimentos em conquistar, em ter, em preservar, em se matar, para ter algo que a gente, por vaidade, por cobiça, por inveja, por toda sorte de sentimento, a gente quer, quer, quer. E aí, na verdade, o que Jesus está dizendo aqui é que esses homens, ou nós, nós achamos que temos direitos, mas o Senhor nos confere responsabilidade para tudo aquilo que o Senhor nos oferece. Você permitiu que esse princípio básico permeasse a sua personalidade? Não é a sua vida, não. É a sua personalidade de que você realmente não possui nada, de que tudo pertence ao Senhor, porque até que a gente reconheça essa verdade, a gente não vai ser como gerente do que temos. Não vai ser como gerente do que temos. E aí você vê os assuntos, né, gente que sofre necessidade de tempo, gente que já tem demais, mas continua achando que tem de menos, e o Senhor Deus passa a ser malão, passa a ser a tinta, passa a ser a propriedade, e vive, mata e morre em função de Deus. Mas o meu aberto é verdadeiro. Tem gente que carece, em vez de adorar a Deus, que é o dono de todas as coisas, fica adorando a sua carece, a sua necessidade. Em vez de buscar o sofrimento que Deus ofereceu, ele disse que não faltaria, que não faltaria. Na verdade, os nossos dons e a dignidade estão conosco por emprestado. Deus nos empresta. O nosso dinheiro é um adiantamento que o Todo-Poderoso faz para que a gente possa administrar, como disse Gênesis 1, 28, a criação e a nossa vida, nossas casas, nossos carros, roupas, e todas as processões que Deus, desculpa, irmão, pode ter até o nome do documento, mas é Deus que dá. E quantas vezes na história a gente não vê, gente perdeu, todo mundo diz, ah, mas eu perdi tudo o que tinha. e esquece que quem você deu foi Deus. Eu preciso, você precisa reconhecer que você não tem nada, nada, adicionalmente nada. Quero dizer que quem reconhece isso tem uma mente descansada para experimentar aquilo que Deus pode e quer lidar. e aí, nesse sentido, o que a palavra nos mostra é que eu preciso investir no que nos foi dado. Aí sim, com o coração, quando eu estou no lugar certo, eu preciso investir naquilo que me foi dado pelo próprio Deus. Esse é o versículo de 16, ele nos diz que o homem que recebeu o seu inventamento foi de uma só vez e colocou seu dinheiro no trabalho e ganhou mais cinco. Ele não esqueceu que isso há nenhum tempo e imediatamente foi trabalhar na estratégia do seu investimento e dobrou o portfólio do seu médico. O outro que recebeu dois talentos fez isso mesmo. E o verso 18 nos mostra, nos escreve a abordagem diferente do terceiro homem. O homem que recebe o avião saindo, cavando do rato, no chão e se mandou o dinheiro. É curioso você ver que, embora não tenha instituições específicas para o que fazer com o dinheiro, os dois primeiros os homens foram trabalhar e multiplicar o seu investimento. A prática de esconder o objeto de valor sai da você que era uma prática comum naquela época, para preservar os pentes que se tinham. Isso é uma das maneiras era o cofre de então. Mas o que Jesus está mostrando é que o potencial que nos coloca na minha e nas suas mãos elas precisam ser trabalhadas. O Senhor não nos fez sermos inúteis. Ele nos criou para sermos úteis na nossa vida, na nossa família, na nossa caminhada, no nosso crescimento, na vida de outros, oferecendo aquilo que temos, sendo aquilo que precisamos ser. Um escritor chamado Zig Zag Zig Zag diz o seguinte, você é a única pessoa na Terra que pode usar a sua habilidade. Você está investindo no que você recebeu, independente de quando é. Eu não posso usar as suas habilidades. Só você pode ir e pode fazer. E aí, nesse sentido, a primeira coisa que eu quero deixar com você é que Deus confiou a você quem você é, as suas habilidades, os seus dons, os seus talentos e o seu patrimônio que você tem. Deus confiou a você e como você tem lidado com o que Deus lhe confiou. Essa reflexão, ela precisa ser feita. Ela precisa ser feita. Porque isso, tira eu e você do lugar comum, tira eu e você da comunidade ou da comodidade de que esse mundo hoje traz que você precisa, você precisa, você tem que receber que nunca é demais, você continua a precisar mais, com o seu problema que você não tem e você esquece de reconhecer que Deus já viveu com o qual você pode e precisa viver e mais do que isso multiplicar. Mas uma segunda coisa que a gente vê nesse texto que o senhor quer, a gente pode nos falar também, que ele está lidando aqui também com a capacidade do certo, não é verdade? O cara era 5, o cara não ficou com mais 5, o cara não ficou o cara não foi, o cara era 2, o cara era 2, o cara era 2, a primeira coisa que a gente precisa entender no sentido de capacidade é a visão que você tem de Deus. Como é que você tem a Deus? Você viu a visão que os dois perigos cegos de grava? Você reparou na visão do terceiro, aquele que depois é chamado de servo indútil, ele teve no seu senhor, um homem de um talento, veio rebutantemente, o mestre, disse a ele para ser convictuado, eu sabia que você era um homem severo. Essa é a visão da religião do Senhor. Muitas vezes a gente vida com as nossas dons e valentes e com as nossas coisas, uma visão equivocada de Deus. Com a visão do Deus que a gente cobra, tem gente que vê esse Deus que se fosse para pegar seu dinheiro de oferta, mas vem assim, cara, eu tenho que dar dinheiro para Deus, eu tenho que dar eu tenho que dar dinheiro para eu não estou todo oito toda a carga, eu não estou fazendo a pergunta para você trazer dinheiro não. Estou querendo mostrar essa visão que se tem de Deus, em que na verdade eu não acredito que tudo que eu tenho é de humildade. E dá 20 pedidas que só eu sei o que eu sofri para chegar para que eu cheguei. Só eu sei o que eu passo para poder cumprir as minhas obrigações. E aí se você vai ver, a pessoa tem uma vida que atinge a posição superior da sociedade. Deus me dá que não há reconhecimento, porque a visão em relação a Deus é distorcida. Repara o terceiro homem, ele te revisava uma visão equivocada promessa e tinha a sua opinião formada antes até de me ceder o seu talento. Antes de me ceder o seu talento, ele olhou para ele como alguém que era duro, que era áspero. E às vezes eu tento levar a ser para Deus com desconfiança, até com a marmura, por ter feito o que fez, por ter permitido o que eu pedi, por não ter dado. E olha, irmãos, só no coração, que tem muito crente com a marmura em relação a Deus. Tem muito crente sentindo frustrada em relação a Deus, achando que Deus é puro, é áspero, quando nosso Deus é um Deus de amor, é Deus de graça, Deus de misericórdia. E se você está sofrendo ou não está entendendo, você precisa pedir a Deus que lhe traga entendimento, que fale o seu coração, que lhe permita que lhe expor as barreiras, o que o Senhor diz, eis que estou convosco todos os dias da floresta, até a consumação dos céus, Ele não te abandonou, Ele é presente. Estou servindo uma coisa muito interessante, Ele estava certo, esse servidor, Ele estava certo quando disse que o que pensamos sobre Deus é o mais importante sobre nós, é o mais importante, porque se a gente considera Deus como um tirano, então nós vamos filtrar tudo sobre essa lente, se eu olho a Deus sobre o crisma da desconfiança, a sua vida vai ser uma vida de desconfiança, se for sobre o crisma da insatisfação, é a vida que você vai conduzir a sua vida, é a maneira que você enxerga a realidade, sabe irmãos, alguns de nós podem estar até secretamente irritados por Deus, porque acha que Deus fez alguma coisa ou não fez algo que você pensaria e deveria fazer, e como resultado, visão distorcida a saber que o Senhor era um certo muito exigente, o Senhor acerva muito, o Senhor muito muito exigente, por isso eu resolvi me esconder, e aí eu preciso ver o que comecei, quando a gente culpa a Deus, a gente acaba enterrando as nossas bênçãos, quando você culpa a Deus, você vai enterrando a bênção que Ele está lidando, você não sabe o tempo, as oportunidades que Ele está oferecendo, e Ele faz isso inclusive no meio caos, e o primeiro versículo da Bíblia diz exatamente, havia trevas e Deus fez a atuí, é assim, é assim desse jeito, uma visão defeituosa de Deus também pode levar a desculpas, a desculpas, né, reciclo 25, você vê aí, dizer que sobre declara que a razão pela qual Ele não fez nada com o que lhe foi dado, era porque Ele estava com medo, visão distorcida, visão distorcida, aí alguns podem dizer, não, é ele, não, deixe o tempo dele, ele viu que no momento, havia muito risco, ele foi prudente, guardando, risco de quê? Risco de responsabilidade? Risco de perder? Na verdade, o medo paralisa, o seu medo ele paralisa, e aí ele prefere jogar com uma suposta segurança, que não foi isso que seu mestre, seu senhor propôs, ele conseguiu, o curioso é que ele alcançou o seu outro dinheiro, percebeu? E qual era o objetivo desse certo como talento? Nenhum, ele não tinha nenhum dinheiro, só que era lá, então ele alcançou o objetivo, nada, nada, talvez alguns dissessem, ou diriam, ainda hoje, que ele guardou e protegiu o talento que ele recebeu, contudo, o problema aqui não é a quantidade, mas é a capacidade de lidar com aquilo que tem, e o versículo 15 te ensina dizendo que a cada Deus dá a sua própria capacidade, e ele tinha capacidade para gerir um talento, aí eu quero aproveitar como o prevê que eu falou, você tem uma ideia do que eu estou dizendo, eu tenho uma ideia do que eu estou dizendo, o talento é uma medida, ela poderia ser considerada como cobre, como prata, enquanto ouro, e nesse caso aqui, ele está falando, e os comentaristas dizem, que um talento corresponde a mais ou menos 20 anos de sustento de uma família, 20 anos, ou seja, o Senhor deu para você não isso, durante 20 anos você precisa trabalhar, você já tem dinheiro para isso, certo? Ou seja, o que levou com um talento, levou? Muito, muito, que traia paz para o seu viver, que sempre trabalhasse isso, ele teria sustento para o resto da sua vida, e aí eu quero dizer para você, que não é a quantidade, que Jesus está mostrando, é como você vira com aquilo que você recebeu, atenção, até você aplique isso na sua vida, aplicação dos seus valentos, de suas capacidades, de suas possibilidades, você pode fazer, você pode fazer, você pode servir a Deus com seus olhos, você pode servir a Deus com seu tempo, você pode servir a Deus com as ferramentas que Deus viveu, você pode, você pode, e não volta a isso as suas justificativas, porque o tempo pertence a Deus, porque a idade que dá o Senhor, porque a 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 esse discurso, paralizantes, e na realidade, não permite que você usufrua de tudo aquilo que o Senhor liga, eu quero continuar lá e fazer produzir, fazer produzir, e aqui uma das grandes considerações é o problema na utilização dos nossos talentos, E desculpa, irmãos, gente com igreja, nunca temos, e eu já disse isso para vocês, eu disse isso para o conselho, Deus quer nos abençoar com Deus enquanto a todo mundo, mas muito. A igreja está falando com Deus, tem nos permitido crescer, Deus tem nos permitido ter uma oportunidade de amargar os nossos tempos, de novas oportunidades de ministério, Deus está dando, Deus está fazendo, e assim acontece na sua vida também, efetivamente, eu ouvi dizer do universo cristão crescendo no Brasil como alarga os passos, alarga os passos, mas hoje a gente torna o risco de viver só o Evangelho que é de consumo, que é de consumo, que é só para mim, que é só para eu receber, que é só para eu ter, é o Jesus que eu preciso, é o Deus que sube a minha necessidade, eu, 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 é o Evangelho alto-centrado, que é curioso, eu vivo, eu acredito nisso, eu insisto nisso, mas continuo com a ausência dentro de mim, por quê? Porque, meus irmãos, eu preciso dar, eu preciso contribuir, eu não estou falando de dinheiro, eu preciso gritar, o Senhor nos criou para sermos úteis, úteis, esse ministério que diz que é você, que você é o centro, ele tira, isso é engano, isso não é o que é o Evangelho, o Evangelho, um cristianismo que é impromptu, que não faz, em que você nem cresce na vida cristã, é 30, 40 anos, venha no que é o Evangelho, mas continua da mesma maneira, Deus quer nos usar para o seu crescimento pessoal com aquilo que Ele me deu, e para que você divide vidas, você abençoe pessoas, e tenha certeza, ah, as pessoas estão frasquinhas, já estão idosas, já estão bem, ou coisa para você, desculpa, porque o Senhor nos dá aquilo que nós podemos lidar, lidar com as nossas capacidades, sabe você, os propósitos do reino de Deus, não apelam de acordo com o que é a justiça de justiça, de medida que a gente tem, mas você traz de acordo com o que é melhor, do que é melhor na sua vida, do que vai te alençoar, do que você precisa para ser completo, aí tem algumas histórias, toda aquela pera, a feira que a gente veja lá, de primeira noite, os caras tinham vivido lá, e a palavra, eu sou de pau, eu sou de fulano, eu sou de apóstolo, eu sou de caradinhos mais espirituales, eu não sou adianto nisso, e aquela discussão floricão de ensinando, vira para eles e dizem gente, quem é abólo? Quem é pau? A gente só é certo, aquilo que o Senhor atribui, e dá o privilégio de ter tarefas de uma das suas vidas, você tem talento na sua mão, Deus lhe deu um patrimônio espiritual, e a pergunta é, o que você tem feito com esse patrimônio? É disso que Jesus está falando, o que você tem feito com esse patrimônio? Você tem, seu patrimônio é talento enterrado? Ou você tem que comprar o mundo de ficar? Você tem o que você tem, porque Deus deu a você, isso é um privilégio, não só a salvação oferecida por Jesus, a justificação que Cristo lhe deu, mas a palavra, Ele espera que você administre a sua vida, dentro dos limites, da presença do Senhor, dentro das habilidades, se eu não quero que você seja mais do que você é, se eu não vai pedir a você que não tem, um dom musical que ninguém tem, sempre naquele piano, e não há uma outra torta, você vai precisar se esforçar para fazê-lo, mas sabe, eu exercito que Deus lhe permitiu, que só você pode fazer, eu ouço dizendo uma coisa, eu tenho fé no meu dizer, agora, de que eu acredito, que Deus traz as pessoas para a igreja, para suprir a carência entre Deus, em termos de bons danos, eu creio que as pessoas que é cristão, não tem ninguém aqui que esteja, porque passou na igreja, ficou assomado entre o outro, e ele vai falar, para que ele vai dar uma vida disso, ele disse, para você ir, não, eu acredito que você está onde você está, porque é um chamado de Deus para a sua vida, um chamado, um chamado para ser edificado pelo culto, e amém, ser edificado pelos teus outros, amém, eu acredito que você amém as suas vidas, para aquilo que o Senhor, e Deus também, e aí eu caminhando, já estou, terceira coisa que eu quero dizer, aqui não tem como a gente andar no marco, porque nesse fato, o Senhor Jesus está tentando, aquilo que Deus dá, com o meu livro, que Deus deu, e as consequências desse lugar, e a gente precisa pensar nas consequências, daquele que internava, além daqueles que os multiplicam, porque o dia da participação de contas, vai chegando, vai chegando, vai chegando atrás, sei lá, não, 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 eu morava em São Paulo, era missionário, e viria com oferta, eu não tinha fonte de renda, eu vivia daquilo que as pessoas davam, e aí eu declarava, fonte de renda, declarava, fonte de renda, e na hora da declaração, na minha carreira de papel, eu escuto, eu escrevi lá, conserto de voluntários, e botava o valor do meu lado, que é uma grande coisa, e botava, maria fina, caiu maria fina, e aí chamava, fui lá, para um tráfico fiscal, mas isso aqui, a gente tem que comprovar, porque eu não tenho, eu não tenho como comprar, eu sou uma fértil, porque eu receio, não, isso não existe, as pessoas não estão entendendo ninguém, mas isso é o que acontece, não, a gente vai trazer um monte, todo mundo secreto, todo mundo, o valor, o conteúdo é impossível, todos os que sabiam, quando isso vem, ah, nesse caso, não tem função, o senhor vai vir falar, o gerente, aqui da, da senção, eu não fui da história, falei, o gerente, é uma coisa, isso não existe, não fui, fui parar, eu fui parar, na minha exame, superintendente, da Receita Federal, do Estado de São Paulo, né, eu sentei, uma mesa, linda, estava assim, gravindo, uma sala, maravilhosa, cheio de um, de beijinho, igualmente, ele virou para mim, a Receita Federal, para, por favor, é, a Receita Federal, para mim, declara, não, porque eu não tenho espaço, para, para entender esse negócio, de que recebeu dinheiro, do mundo, a Receita, ela não trata, esse tipo de coisa, porque se, não só que ela quer, essa situação, essa situação tem custo, e por aí, a professora, não declara, mas não, eu sei, como você entende, a minha, a minha, eu sei, não posso nem falar, declarar, para conseguir, aqui, para falar, para dizer o seguinte, ó, você vai cair na margem, você vai cair na margem, na margem de Deus, desculpa, irmão, esse evangelho, não tem responsabilidade, não é verdade, todos nós, vamos precisar, dar contas ao Senhor, dos talentos, que recebemos, vamos precisar, e esse dia vai chegar, e nós vamos ser, não, de nada, dos perigos do poderoso, a gente vai ter, dar conta, daquilo que a gente usou, daquilo que nos foi dado, e o versículo diz, é morte, mas não é você, depois de um pouco tempo, o mestre desse certo, voltou, e ajustou contas com ele, e Jesus está vindo novamente, e vai, e haverá, e haverá o dia, da avaliação, e tenha certeza, que o Senhor, está olhando, na cara de nós, e aí, eu me lembro, que alguns versículos, é, eu tenho, que nos dá ao final, do livro, do dia 13, as artes, nos ensina, aqui, numa análise, com um dia, que não será revelado, a palavra de Deus, no outro, o inferno, diz a mesma coisa, o livro, de conhecimento, o processo, do Tiflícian, que o Senhor, era, de trazer ao Cristo, todas as, as obras, as escondidas, e as guias, que estão, históricas, e para isso, não há seleção, de pessoas, não há seleção, de pessoas, mas, aí, não precisa, me dar um problema, de justificação, não, peraí, isso, Deus é Deus, de graça, Deus é Deus, de misericórdia, já não é justificado, já não é salvo, e, para mim, é um salvo, como luto, para, deixar a vida, da verdade, é um salvo, como luto, para continuar, com o mesmo estilo, de vida que tinha, antes de conhecer, o Senhor, é um salvo, como luto, para, não operar a necessidade, para muitos, é o seguinte, o problema já está resolvido, na cadeia, o que o homem passa a parte, e eu posso até, até logicamente, explicar isso, mas, desculpa, nosso Deus, ele não é assim, há consequências, para todos, os nossos atos, ações, e omissões, a gente precisa entender, que a gente vai, dar conta, dos cabis, que a gente, vai fazer o contrário, das decisões, que o formamos, do que resolvemos, não mudar, não fazer, não agir, não abençoar, não abençoar, é claro, que falar de desmiso divino, esse foco, não era atraente, mas, é preciso, que eu tenha, responsabilidade, da quem sabe, que eu preciso, mudar, para eu querer, me organizar, porque, como disse, eu não sou, eu não sou, melhor do que os outros, porque sou, eu sou cristão, eu tenho, mais responsabilidade, porque eu conheço, a verdade, porque eu conheço, o Senhor da palavra, e isso, me responsabiliza, isso, me precisa, gerar transformação, e terminado, eu quero dizer, para você, que a chamada, de Jesus aqui, é a chamada, da obediência, a obediência, porque a questão, aqui, é como proceder, durante o tempo, de espera, durante o tempo, da vida, aqui, Jesus está falando, da fidelidade, que é o reino, Jesus não está falando, só uma agenda, do futuro, Jesus está dizendo, para mim, para você, filho meu, ser amado, aqui, eu estou querendo, a minha vida, vá, e obede, vá, e seja, vá, e multiplique, os talentos, que Deus, lhe concedeu, e que você, interprete isso, não de uma maneira estreita, mas com, toda a essência, do seu viver, você pode, você pode ser, uma bênção, na mão de Deus, com o que você é, e com o que você tem, faz claro, que você não tenha, aquela, desculpa, não justificadora, que diz assim, sem dúvida, já tem feito, tanto, e aí, a pergunta que eu te faço, é o seguinte, você é o certo, que recebeu, quantos talentos, você consegue, falar para isso, não tenta, porque você pode, estar aqui no livro, o tesouro, que Deus viveu, é na ação, que a gente, descobre, quando Deus nos usa, e ao olhar para trás, você pode chegar e dizer, eu não acredito, que Deus poderia nos usar, e essa é a história, que Ele me tornou, e essa é a história do povo, nós estávamos discutindo, sobre essa seja de Natal, antipandemia, 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 de cento e sexto de Natal, isso não vai acontecer, isso não vai acontecer, isso não vai acontecer, esse exemplo, eu estou até lembrando, que Ele é tão pequeno, tão pequeno, tão bom diminuir, não, não vamos diminuir, nós vamos conseguir, deixar mais sem medo, porque se não der, o que é Deus, né, isso é falar, o coração não tem fé, e aí Deus faz isso, a gente tem que chegar, no ponto final, a gente chega, chega, e a gente morou, eu tenho um acento, ontem a gente estava falando, em 102, fez o dia, em 106, o outro irmão falou, eu quero dar mais 10, e aí, o que é isso, o que Deus faz, quando a gente coloca, a nossa vida, diante de Deus, falando, Senhor, veja minha vida, usa minha vida, usa minha vida, que Deus nos abençoe, e mais um que é isso, isso nos prepara, para esse momento, que nós temos agora, em celebrar, a ceia do Senhor, celebrar, Jesus Cristo, que se deu pra nós, morreu por nós, mas, Deus está, e diz, lembre-se disso, não se esqueça disso, eu morri com vocês, mas eu deixo esse tempo, a sua vida, ela pode se tornar, uma nova vida, se você achar, que já morreu, ou que a sua vida, está chegando ao final, o Senhor, vai de novo, com todas as coisas, por isso, vamos ser verdade, a morte do Senhor, até que ele fique.